Fala pessoal, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo no Podromo QFS e hoje eu quero fazer um teste aqui de quantidade de conexões que o Firebird vai aguentar dentro de um servidor que tem apenas 1GB de RAM. Esse teste vai acontecer em um servidor em nuvem e aí a gente vai ver aqui o quanto que a gente pode colocar ali de conexão pra manter uma performance mínima aí adequada, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição, tem um link para o próximo evento que eu vou fazer aqui no canal que é a respeito de performance com o Firebird. Como que você consegue pelo menos dobrar a performance do seu Firebird sem aumento de custo de hardware, beleza? Pra você se inscrever no evento é só clicar aqui, é a Semana Turbo MQFS, tá aqui embaixo o link da descrição, é gratuito, vai ser ao vivo nos dias 10, 11 e 12 de agosto, beleza? Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, pra início de conversa eu já fiz um teste aqui de conexões em ambiente local, beleza? A gente atingiu aí uma quantidade bem legal de conexões e agora eu quero fazer o teste em nuvem, beleza? Que é um servidor mais fraco, um pouco, com menos quantidade de RAM, só pra ter uma ideia de quantas conexões vocês vão conseguir ter. Então vamos lá, olha só, o meu servidor em nuvem aqui ele começa com 128 MB de RAM, que é o mínimo que tem, é um Ubuntu, tá? 20.04 aqui a versão dele, tá aqui. E tem aqui, ó, no máximo 1 GB de RAM, tá? Então ele fica utilizando um Cloudlet. Gente, cada vez que eu vou utilizando mais hardware ele vai aumentando aqui a quantidade de Cloudlet, tá vendo? Então cada um ele vai aumentando tanto a quantidade de CPU, né, a potência de CPU, quanto a quantidade de memória RAM, até chegar a 1 GB, certo? Então eu vou deixar ele aqui no mínimo, porque quando ele tiver ocioso ele vai gastar bem menos e ele pode chegar até no máximo aqui, ó, 1 GB de RAM, tá? Então vamos lá, vamos começar os testes aqui, ó, e pra poder te mostrar os testes eu tenho aqui, ó, um container criado na versão 3.0 do Firebird, tá? Ele tá utilizando esse servidor Ubuntu e eu tenho aquele mesmo aplicativo que eu fiz teste de conexão na minha máquina local, tá? Só que agora eu direcionei pra esse servidor em nuvem. Beleza! Então vamos lá, eu vou começar de pouco em pouco. Então pra gente ter uma ideia se tá funcionando, eu vou criar aqui só 10 threads, por exemplo, e vou colocar pra ele atualizar de 2 em 2 segundos, que é pouquinho tempo, é o suficiente, tá? Então criar aqui, então criou todas as 10 threads e vou mandar executar. Então cada uma dessas threads, a cada 2 segundos que tá aqui o intervalo, ele tá executando um select indexado dentro do meu servidor em nuvem, tá? Então a cada 2 segundos ele vai atualizar esse grid aqui, que é esse intervalo aqui, certo? E aí aqui, ó, traz qual é o ID da conexão, que é a variável current connection do Firebird, e traz aqui a quantidade de registros que ele retornou baseado na consulta que ele executou naquele momento que foi feita a atualização aqui. Beleza! Então ele fica executando, em algum momento ele vai lá e atualiza esse grid pra buscar, ó, a última consulta que foi executada retornou X registros de resultado. Beleza! Então só trago aqui a quantidade pra ficar mais fácil da gente saber. Daí eu tenho aqui, ó, a quantidade de execuções que ele já fez e quanto tempo ele levou na última execução, certo? 120 milissegundos. Como a gente tá trabalhando aqui com o ambiente em nuvem, então é natural isso acontecer, lembrando que eu tô no Mato Grosso do Sul e o servidor é em São Paulo. Beleza? Então vamos lá. Tem aqui o ID da thread e se ela tá terminada ou não. Então a gente já viu que tá funcionando. Então eu vou parar. Ah, só um detalhe, né? Aproveitando, ó. Aqui tá utilizando, deixa eu ver, 13% só dos cloudless, né? Tá usando dois cloudless. Quantidade de RAM tá em 144 mega e CPU tá usando 29 megahertz de 3.2 no total que ele pode ter se ele escalar. Beleza? Então, olha só, só pra ter certeza que tá dando certo aqui, ó, que eu tô conectado realmente no servidor em nuvem, meu aplicativo tá rodando aqui, certo? Com essas 10 threads. Vou vir aqui no meu shell, beleza? E aí vamos conectar lá no nosso banco do Firebird através do ISQL, beleza? Então vamos lá. CD barra Opt barra Firebird barra Beam e aí vou dar um Enter. Vou executar aqui, ó, ponto barra ISQL. Enter. Beleza, já mandou conectar. Então, conecte. Vou colocar aqui 127.0.1 barra 3050, aqui na minha porta do Firebird, dois pontos banco, que é o apelido que eu coloquei pro banco, beleza? Então vou dar um espacinho aqui, ó, user sysdba password master key, certo? Ponto e vírgula aqui, Enter. Então vamos lá. Já fiz a conexão aqui no meu banco, vou fazer agora assim, ó, select count asterisco from mon attachments, certo? Ó, ficou errado aqui, ó, attachments. Beleza, ponto e vírgula, Enter. Então ele fez aqui uma leitura de 13 conexões no total, que daí tem a minha conexão, garbage collector, cache writer, que são essas três, e mais as 10 threads que eu criei ali no aplicativo, beleza? Então vou mandar parar tudo aqui, ó, para tudo, e vou mandar limpar o dataset, beleza? Então vou refazer a consulta, ó, primeiro deixa eu fazer o seguinte, commit, pra ele comentar essa transição, e aí vou mandar executar de novo o select. Pronto, agora só tem as três conexões, que é a minha, garbage collector e cache writer, beleza? Então agora vamos testar aqui quantas conexões a gente vai conseguir chegar, beleza? Bem rapidinho, se você quiser ver os detalhes desse projeto aqui, como que ele foi construído, é só dar uma olhada aqui no fonte que tá aqui embaixo, ou então no vídeo anterior que eu explico cada detalhe de como que foi feito, pra você poder saber que de fato tá executando consulta indexada, beleza? Então vamos lá, vou colocar 100 conexões aqui e vamos monitorar. Então, mandar criar as threads, vamos lá, dar um control end, tá em 99 aqui o número total, né? Ó lá, no final aqui, ó, beleza? E aí vou mandar executar tudo. Então ele passa thread por thread e manda executar. Então, cada vez que ele passa por uma thread aqui, ele já começa a executar. E aí, assim que ele conseguir executar e ter um retorno, ele vai me trazer aqui, ó, o current connection e a quantidade de registros, beleza? Então ele vai criando as conexões e assim que ele cria, ele já executa. Então por isso que demora um pouquinho aqui pra atualizar, afinal a gente tá em nuvem, então ele demora um pouquinho mais. Olha só, alguns aqui já tem execução, olha só, esse aqui já rodou, tá rodando, tá tudo rodando, olha só, executou três vezes, quatro e assim por diante, beleza? Então, beleza, a gente já tem alguns aqui executando, vamos lá pro final também, tá, ó, executando tudo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou vir aqui e vamos ver se ele criou todas essas conexões, tá? Então, seta pra cima aqui, ó, pegar o select count, tem três aqui, vamos dar um commit na transação pra ter certeza, né? Commit, beleza? Aí agora vamos executar de novo, agora deu 103, ó, beleza? Então tá certinho. Aqui, deixa eu pegar também as estatísticas do server, né, pra gente ter uma ideia. Então olha só, ele tá usando bem pouca memória RAM aqui, ó, 204 MB de memória RAM, tem um limite de 1 GB. Os outros aqui tá bem tranquilo, ó, inclusive se eu passar o mouse aqui em cima, ele tá dizendo que tá usando 30% de RAM, né, 304 MB de 1 GB, tem ali, CPU tá em 6% só, tá bem tranquilo, disco tá 2%, cloudlets 38%, tá usando 3 cloudlets de 8 no total, beleza? Então vamos lá, a gente colocou 100 conexões, vou mandar fazer o seguinte, ó, que eu botar aqui, vou dar um commit aqui, né, beleza? E aí vou mandar parar essas threads aqui, certo? Todas elas. Tá em média aqui, ó, 166 milissegundos cada execução, tranquilo. Então para tudo e limpa o dataset, tranquilo. Daí eu vou mandar confirmar aqui, ó, só tem três conexões, beleza? Então vou dar um commit, beleza, tranquilo. Daí vamos voltar aqui, ó, e vamos colocar agora 200, 200, vamos ver se ele dá certo com 200, né, 2 mil não. Vamos testar 200 conexões com, lembrando, no máximo 1 GB de RAM, né, ele vai escalar aqui conforme a necessidade. Então, cria as threads, 200 agora, executa tudo. Vamos ver, assim que ele começar a executar aqui, a gente começa a monitorar lá, tá? Então deixa eu ver aqui, ó, aqui esse gráfico tá atualizando uma vez a cada minuto, né, tá aqui, ó, intervalo de 1 em 1 minuto. Vou mandar atualizar aqui, ele já atualiza sozinho, mas eu posso tentar clicar aqui pra ele acelerar um pouquinho. Então olha só, tá usando aqui 256 MB de memória RAM e tá tranquilo, né, tá tranquilo. E agora, aqui demora um pouquinho mais pra atualizar, não sei se ele faz de uma vez por minuto também, né, mas, ó, tá usando dois cloudlets agora. Vamos ver aqui se ele já tá executando, ó. Ó, ele tá atualizando o grid de 2 em 2 segundos, mas ele ainda não obteve resposta, isso porque ele tá descendo 1 por 1 lá até chegar aqui e executar todos. Vamos ver se ele vai conseguir trazer aqui resultados. Enquanto isso, deixa eu vir aqui no SQL, né, no SQL vou mandar ver se conectou todo mundo já. Então temos aqui 203 conexões, só aguardando aqui o resultado. Ah, agora sim, ó, tá trazendo resultado aqui. Executou 4, 3, 4 vezes, assim por diante, ó, 5. E tá indo, ó, mantendo a mesma quantidade de milissegundos que tava mantendo antes. Até lá no final, ó, a última já tá em 8. Então tá todo mundo executando normal aqui, beleza? Tranquilo, então, deixa eu ver aqui, ó, consumo como é que tá. Então aqui tá executando, deixa eu atualizar aqui também, né. Atualizou, tá usando aqui, ó, 291 MB de RAM. Tá tranquilo, né, bem tranquilo. Deixa eu ver, ó, 247 aparecendo aqui, talvez não atualizou ainda, que ali embaixo tá mais recente, né. Ó, 247 de RAM, CPU 167 MHz usando dois cloudlets. Tá bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só ver aqui, ó, 383 MB agora. Então ele chegou em quase 40% de uso de memória RAM. Se ele chegou em quase 40%, 200, vamos colocar 400 logo pra ver o que vai dar. Então vou parar todas as threads aqui, ó, e limpar o dataset. E vamos colocar 400 pra ver quanto que vai dar isso daqui, tá. Então deixa eu só ver o seguinte aqui, ó. Atualiza, ó, começou a utilizar 4 cloudlets, certo? Aumentou um pouquinho isso porque ele teve que expandir a quantidade de memória RAM utilizada, né. Então entrou pro quarto cloudlet, ele já vai escalando automaticamente aqui no saving cloud, isso é bem legal. E deixa eu dar um commit aqui, ó. Commit. E aí vamos executar de novo, tá. Beleza, só três conexões. E aí deixa eu voltar aqui, beleza. Vou dar uma atualizada só pra ter certeza antes de começar. Ó, 398 MB ainda. E vou mandar executar. Isso por quê? Porque apesar de eu ter fechado as conexões, o cache ainda tá lá sendo executado. E essa atualização aqui não é em tempo real, né. Demora de um em um minuto pra poder executar. Mas começou a baixar aqui, ó. Lembra que tava em 4 cloudlets, agora tá 3. Então beleza. Deixa eu fazer o seguinte aqui então. Vou vir aqui no aplicativo e vou mandar criar 400 conexões. Vou aumentar aqui um pouco o intervalo de atualização, tá. Em vez de 2 em 2 segundos, vou colocar de 4 em 4 segundos. Só pra não ficar exigindo muito aqui. Mas eu acho que exige muito pouco, né, de qualquer forma. Então, manda criar, certo? Ó, a memória RAM aqui atrás já começou a baixar. Tá em 203 MB e já baixou também a quantidade de cloudlets. Tá em 2. E aí vamos executar essa query aqui agora. Nessas queries, né. Então, cada uma dessas conexões vai executar uma consulta a cada 2 segundos. E essa consulta é indexada e retorna a quantidade de registros aleatórios. Beleza? Então, executa aqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Só dar um tempinho aqui que daí... Toda vez que eu atualizo o grid, eu dou um first aqui no meu dataset, né. Pra ele jogar lá na primeira linha do grid. Então, toda vez que ele vai pra cima sozinho, você já sabe que ele tá atualizando. Tranquilo? Beleza. Então, deixa eu ver aqui como é que estão as conexões. Seta pra cima. Enter. Três conexões ainda, tá? Então, ele precisa processar... Ah, deixa eu dar um commit, né, pra ter certeza. Commit. Aí agora sim. Select, ó. 134. Tá subindo, né? Então, commit. Vou dar um outro select aqui, ó. 159. Tá subindo. Então, vamos ver se ele vai conseguir chegar nas 400 conexões mantendo o uso estável aí do servidor, certo? Deixa eu atualizar aqui pra ver. Ó, ainda tá com 156 mega. Ele tá subindo as conexões ali e o tempo de conexão demora um pouco mais quando a gente fala em nuvem, certo? Então, é diferente. Conexão local, você manda conectar no banco, é instantâneo, praticamente, né. Conexão em nuvem demora um pouquinho mais porque tem que ir até o servidor, aí tem um tempo da viagem, da latência, tô no Wi-Fi aqui fazendo teste. Então, tudo varia aqui, mas a gente quer saber qual é o limite de conexões sem estourar esse processador aqui, né. Pra você saber. Bom, eu posso ter um servidor de 1 giga aí tranquilamente com até, sei lá, 300 conexões, 400 conexões. A gente vai ver isso agora aqui pra ter certeza e você ficar despreocupado, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que aqui eu tô utilizando somente queries rápidas e indexadas, certo? Então, tudo influencia. Se você tem um sistema que não tem as queries bem construídas e elas estão lentas, estão exigindo muito CPU... Aliás, se elas estão lentas, elas vão exigir muito CPU e aí o seu servidor vai ter menos capacidade de suportar as conexões, certo? Então, você precisa ter as queries muito bem construídas, inclusive é pra isso que eu tô criando o próximo evento que é a Semana Turbo MQFS, pra você poder ter outras dicas, de repente algumas que você não aplica aí ainda, pra poder ter melhoria de performance ainda mais se você tá indo pra nuvem, beleza? Então, vamos lá. Começou a executar aqui, ó, já tá na 14ª execução nesse caso aqui, vou lá pro final, ó. Também tá executando. Então, vamos ver, olha só, começou a subir aqui a memória, certo? Deixa eu atualizar aqui, ó, tá subindo, tá subindo, 631 MB utilizado agora e vou vir aqui, ó, de volta. Então, já dei o commit ali em cima e vou tentar executar, select count. 403 conexões, então ele já conectou todo mundo e já tá executando todo mundo. Vou voltar aqui, ó, deixa eu comitar esse aqui pra não esquecer depois, né? Então, vou voltar aqui nos recursos, perceba que até aqui, ó, pra executar esse daqui, esse comando de commit, o select count na monatachments, ele tá demorando um pouquinho mais. Daí, vamos ver aqui, ó, como que tá de memória. Olha só, tá chegando no limite aqui, ó, 7 cloudless de 8, então eu tenho mais um cloudless ainda pra aumentar, que daí aumenta mais 128 MB disponível aqui pro meu servidor, certo? E mais 400 MHz de CPU. Mas vamos lá, ó, tô utilizando aqui, CPU tá bem baixa ainda a utilização, 25%, RAM 75%, 765 MB, certo? 1 GB de RAM aqui. Mas vai que vai, olha só, tá indo bem. Deixa eu ver aqui o tempo de execução das queries. Tá aqui, ó, em 186 milissegundos, 211, ele subiu um pouquinho, lógico, porque tem muito mais coisa pra processar, mas imagina você aí, um servidor em nuvem, 1 GB só de RAM, cara, no máximo, né, no máximo, nem chegou isso ainda, vamos ver se ele vai chegar. Ó, baixou pra 6 cloudless, então parece que deu uma estabilizada. Então, olha só, nem 1 GB de RAM a gente tá utilizando e tá com 400 conexões aqui, simultâneas, todas elas a cada 2 segundos, que tá aqui esse intervalo, executando consulta aqui no nosso servidor, beleza? Então, aqui, ó, já executou 59 consultas, aliás, 58, né? Agora 61, tem outros aqui, ó, 661, tudo mais ou menos a mesma coisa, porque o meu, minha máquina aqui tá bem tranquila pra executar essas consultas, então ele sai executando mesmo. E aí, aqui, o servidor de resposta é que tá mais tranquilo aqui, né? Olha só, 73%, certo? Tá usando 6 cloudless, então talvez a gente consiga aumentar um pouco mais aí a quantidade de conexões, deixa eu atualizar isso aqui de novo. Ó, estabilizou aqui a memória, tá vendo? 631, 761, 751, então até baixou 10 MB aqui, então ele estabilizou aqui, certo? Vamos colocar mais conexão aqui só pra ver? Eu vou parar esse cara aqui, ó, vou parar todas as execuções de queries, vou limpar o dataset, beleza. Aí vamos ver aqui se ele derrubou todas as conexões já, né? Pra saber se tá tudo certinho. Então, eu vou dar um select aqui de novo na mall attachments, 55, ele tá fechando as conexões ainda, commit, vou tentar dar de novo, 3, beleza. Então, terminou de fechar todas as conexões já, tranquilo. Assim que ele fecha as conexões, aqui já vai começar automaticamente a baixar, mas eu não vou esperar baixar, tá? Eu já vou começar a executar já com 500 conexões. 500 conexões, será que isso aqui vai dar certo? Então, vamos tentar criar as queries aqui e mandar executar tudo. Então, vamos ver, vamos ver que resultado que vai dar, né? Então, até agora ainda não conseguiu trazer resultado aqui, mas ele vai criando as conexões. Deixa eu ver aqui, ó, no ISQL, o select na mall attachments de novo, certo? Ó, já tem 49, lembra que tinha baixado pra 3, ó? Baixou pra 3 aqui, já tá com 49. Comita, vou tentar de novo, ó, 79, aos pouquinhos tá subindo. Aos pouquinhos vai subindo aqui a quantidade de conexões. E aí, a gente vai saber se ele vai chegar no limite, ó, memória RAM baixou já, 322. Lembrando que ele atualiza uma vez por minuto, então não é tempo real esse daqui. Mas, a gente já tem aqui uma noção de que 400 conexões roda tranquilo, tá? Simultânea. Desde que as suas queries estejam com uma boa performance, tá? Se não tiver com boa performance, eu sugiro fortemente que você participe do evento, que vai ser gratuito. Porque senão, cara, você não vai conseguir fazer com 400 conexões aqui nem a pau. Então, vamos lá. Deixa eu tentar atualizar aqui de novo. Ó, ainda tá baixando, tá com 208 MB de uso, 2 cloudlets. Vamos ver quantas conexões tem. Select, ó, 287, tá subindo. Tá subindo, deixa comentário aqui. Deixa eu ver as conexões aqui. No aplicativo ainda não tá tendo respostas, mas ele, apesar disso, ele deve estar executando aqui atrás. É que o processo de execução, ele sai conectando cada uma delas, cada uma das threads e vai mandando executar. E aí, ele tenta executar, só que assim que ele tenta executar, ele espera pra ir pra próxima, espera, espera, e assim por diante. Então, a gente tem que esperar um pouquinho mesmo, tá? Isso porque a gente tá em nuvem. O local é bem mais rápido. Então, vamos lá. Deixa eu mandar atualizar aqui, ó. Só pra ter uma ideia. Ó, começou a subir. Tinha caído pra 219, ó. Agora, tá em 328, começou a subir de volta. Tá em 3 cloudlets. Daqui a pouco, ele vai aumentar esse número aqui. A gente sabe que com 400 conexões, subiu pra, ó, 761 mega, 751. Deu lá o 75% de uso do recurso de hardware que a gente tem, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar ver quantas conexões tem agora. Agora, 503 conexões, chegamos no nosso total de conexões. Agora, a gente precisa só monitorar quanto de memória que ele vai utilizar, quanto de CPU que ele vai utilizar. Enquanto isso, ó, aqui no teste de conexão, já tá tudo executando normal. Vou dar um CTRL END aqui, ó. Até a última, já tá na 17ª execução. Então, beleza, tá executando normal. Então, vamos lá. Já subiu aqui, ó, pra 6 cloudlets, certo? CPU tá baixinho, ó. Essa parte verde aqui é o CPU. Lado esquerdo é a memória RAM, tá? Então, ó, 711 mega utilizado. Deixa eu ver aqui, atualizar esse gráfico pra ver. Ó, já subiu bastante, ó. Tá em 880 mega utilizado, mas ainda tem uma folguinha. Só que a gente sabe, quanto mais a gente utiliza aqui, mais a gente vai sufocando o nosso sistema operacional, né? Olha só, chegou no limite, ó. 8 cloud, ele ficou vermelho. Já, com certeza, vai ter recebido, vou ter recebido aqui no e-mail o aviso de uso de limite, né? Excedeu o limite aqui de 80%. Tá em 92% de uso de RAM, 938 mega. Então, aqui, ó. Deixa eu ver, 929 aqui. Aqui no teste, apesar disso, ele ainda tá executando numa quantidade de tempo razoável. Olha só, deu nem um segundo, nem meio segundo, menos ainda, né? Então, olha só, 175 milissegundos, 183, 201, que é o maior que eu já vi até agora, mas tá tranquilo, né? Apesar de o servidor estar no talo, ele ainda tá executando todas as consultas aqui, sem problema. Ó, 600 e poucos milissegundos, vi um final. Ó, 1 segundo e 300. Tá, então já começou a comprometer. Tá, então não tá legal. 500 conexões não fica legal, mesmo tendo o query indexado. Então, vai girar em torno aí de 400 a 450 conexões pra gente ter um desempenho legal na nossa aplicação sem comprometer 100% do nosso server. Então, vai utilizar aí, sei lá, 75 a 85% do nosso servidor rodando consultas aí numa velocidade boa, sem problema, beleza? É uma quantidade bem considerável de conexões, viu? Firebird em nuvem, cada um se conectando aqui de forma independente. É uma conexão pra cada execução, certo? Diretamente, não tem camada intermediária, direto conexão no banco. E tá aí, ó, super bom, super bom, super tranquilo. 916 MB de uso, acredito que aqui o nosso servidor já, ó, tá em 88% de RAM. E as nossas consultas aqui, ó, maioria delas estão num tempo razoável, mas tem algumas ali que a gente já viu que ficam num tempo não tão legal. Mas é isso aí, cara. Então, tá respondida a dúvida, você consegue ter aí se tiver queries indexadas, bem indexadas, né, que tem um resultado legal de performance, aí você consegue ter, em média, 450 conexões rodando tranquilo num server de até 1 GB de RAM. Deixa eu só refrisar aqui a quantidade de hardware que eu tenho, né? Aqui, ó, no máximo 3.2 GHz, 1 GB de RAM, certo? Então, eu tô chegando bem perto desse limite aqui agora. É só questão de, se você precisar, você pode redimensionar o hardware aqui, né? Aí é questão de ver qual é o seu plano, qual é o plano que você tá utilizando, pra você poder aumentar isso daqui e poder ter mais conexões simultâneas no seu server. Lembrando que isso aqui é tudo conexão simultânea, e todos estão executando ao mesmo tempo aqui praticamente. De 2 em 2 segundos, cada trend dessa tá executando uma consulta. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like aí no conteúdo, e, aproveitando, compartilhe esse conteúdo aí com mais pessoas que também têm interesse em colocar o Banco Firebird em nuvem, pra eles saberem quantas conexões é seguro pra eles colocarem no sistema deles, né, tendo 1 GB de RAM disponível no servidor, beleza? Com essas configurações aqui, e aí você não precisa testar isso em produção e sentir seu cliente com lentidão lá, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri